Muito bem da nossa equipe, sabendo que jogar aqui é muito difícil, e a gente não viu a dificuldade nenhuma, colocamos a bola no chão, conseguimos jogar, mais uma vez a gente está na final, então a equipe está toda de parabéns. Pregunta ESPN, que esperar de la final entre dois rivales brasileños? Cara, vai ser uma grande final, dois times brasileiros, chegaram as duas melhores equipes, então vai ser uma grande final para todo mundo. Pregunta de Facebook, lhe vão permitir a Gabigol que vuelva a tocar a Copa? O Gabigol é um cara muito predestinado, a gente sabe que é um grande jogador, e tem vários gols em finais, então a gente espera poder contar com todos para fazer uma grande final. Felicitaciones! 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 Felicitaciones!